Seu Valdemar desembrulhou um presentão, mas ele já tinha comprado. Só que precisou esperar para finalmente levar a picape para casa. Esperei por 25 dias, mas eu estava ciente da demora. Comprei já na expectativa que o carro iria demorar um pouco para o seu entregue. E agora está demorando mais ainda. É que depois da pandemia, o mercado de vendas de veículos novos cresceu. A gente vendia entre 10 a 13, às vezes 15 picapes por mês. Da picape que a gente mais vende, a tradicional. E ela teve um crescimento de cerca de 100%, pouco mais de 100%. Hoje a gente vende na faixa de 20, 25 picapes. Se tivesse mais, venderíamos mais. Em Goiânia, por exemplo, a frota de utilitários aumentou 4,43%. E as fábricas não estão dando conta de atender à demanda, já que com o período de isolamento, a produção foi reduzida. Se for aquela que é lançamento, ela vai demorar um pouquinho mais, na faixa de 90 a 120 dias. No caso das picapes, o que se observou nesta concessionária foi o aumento das vendas à vista, mesmo com as taxas de juros mais acessíveis. O gerente da loja acredita que muitos clientes que antes tinham carros importados, bem mais caros, com a pandemia, acabaram tendo que vender. E aí optaram por modelos de marcas mais populares. O bom momento do agronegócio também aquece o mercado, principalmente de veículos de carga. E aí acabam movimentando outro segmento. O Marcos é gerente de uma loja de veículos seminovos, mais caros. Está com o estoque reduzido devido à procura. Acabou que a demanda foi crescendo, foi crescendo, e agora estamos com o estoque com 30, 40% abaixo da normalidade. E o mercado não para. Está só fluindo, só crescendo. O jeito é se programar, porque agora a paciência vale mais que dinheiro. Principalmente se o sonho for aquele carro com cheirinho de zero, para chamar de seu, como o que seu Valdemar comprou. Ah, estou muito feliz, sem dúvida. Olha só.